encontrar um grande amigo, um grande apoiador desde o começo do Clube de Criação, o Luiz Cláudio Salvestrone. O currículo dele é gigante, mas basicamente eu vou falar rapidinho que é o sócio fundador e Head of Content and Advertising. É lindo isso, né, Luiz? É da agência Made Real e é filial da Made México, uma das maiores e mais criativas agências independentes do México e ele é evidentemente, como nós, apaixonado por publicidade. Foi diretor de arte, né, sempre foi 20 anos de profissão, já trabalhou para clientes como Emirates, Airline, Michelin, Belmond Hotels, Clube Médio, L'Oreal, Rede Globo, NET TV, Canais Sport TV, Telecine, Nissan, Hyundai, muita coisa, Vale, Eletro... Mas se eu continuar aqui, acabou a entrevista, não dá nem para listar essa quantidade de clientes que ele já atendeu. E é bom falar que ele é premiado nos principais festivais nacionais e internacionais de propaganda. TMTV apresenta Mundo Criativo. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. Queria começar, Luiz, o seguinte. Falei do nosso tema, se é a criatividade em tempo de cólera. E com o trocadilho. Como criar, ser criativo, ter a criatividade fluindo em tempos tão bicudos, em tempos tão sensíveis, que as pessoas estão tão sensíveis, independentemente da pandemia. O fundamental é a gente respeitar todo mundo. É você ter esse respeito. Porque você tem um compromisso com a marca, né? Você, nós, detentores da comunicação, né? Da linha de comunicação dos nossos clientes. Nós temos esse compromisso de não ofender, de respeitar. Sempre tivemos, né, Luiz? De alguma forma, a gente sempre teve essa preocupação, né? É, o que a gente percebe é que hoje é mais sensível, né? As pessoas são mais sensíveis. E tem outras, diferente de quando nós nos conhecemos em 2003, hoje existem outros canais para as pessoas concordarem ou discordarem do que você está falando, né? Em tempo real, em tempo real. Em tempo real, é amplificado. Muitas vezes é amplificado demais. Isso. Então, existe uma responsabilidade muito grande de qualquer comunicólogo, né? Muitas pessoas acham que quando existe um desvio da comunicação, de que essa pessoa não concorda, ela acha como um absurdo, um erro, uma ofensa. Mas, às vezes, não aconteceu. Não houve intenção nenhuma de se ofender. Você teve que mudar algum rumo de campanha, no meio de campanha? Ou você já fez isso antes da campanha ir para o ar? Não, eu já tive que mexer a campanha no ar. Tive que mexer numa cena porque as pessoas não se sentiram confortáveis. E zero de preconceito do nosso lado. É. Claro, foi uma situação que as pessoas, o consumidor percebeu e a gente corrigiu na hora. No dia seguinte já estava corrigido. Não teve nenhum problema. Eu só estou querendo falar para o pessoal de mercado, nessa troca de ideia, se esses extremos estão sendo limitadores, de alguma forma, da liberdade criativa. Eu não enxergo, Thiago, assim como um limitador da liberdade. Eu acho que você tem que estar atento. É um novo desafio. E criar, você não tem que limitar a sua criatividade por causa disso. Você talvez tenha que modificar a sua criatividade. Você tenha que adequar a sua criatividade. Mas você não pode usar isso como desculpa, como um limitador. Sim. A sua ideia. Eu sempre digo que é uma mudança de sociedade. E você, como publicitário, qualquer pessoa que trabalhe com comunicação, tem que estar atento às mudanças da sociedade. Essa é a questão. Perfeito. E você não pode se esconder atrás de uma mudança de sociedade para falar que você não está tendo sucesso na sua criatividade. Perfeito. Você tem que modificar. Você tem que adequar. Você tem que entender, compreender essas mudanças e criar para elas. Só para a gente completar essa conversa boa nossa aqui, como é que você viu, como é que você está vendo essa mudança do mercado da nossa época lá de 2003 para cá? O que dentro da agência mudou? O que dentro da sua direção de criação teve que mudar? Mudou muito o negócio, mudou muito o dinheiro que circula no mercado e dentro da agência. A quantidade de pessoas aumentou demais, porque são várias especialidades para você fazer um bom trabalho digital. Você tem vários especialistas e a rentabilidade não é tão boa assim. Então, o que a gente busca, desde quando a gente começou com a média, a média são dois caras de criação. A minha essência é a direção de arte e o Álvaro é a redator. Então, cara, a gente falou, nós somos criativos, vamos ser criativos fazendo negócio também. A gente não tem que ser criativo só no papel. Vamos criar novas formas de remuneração, novas formas de se relacionar com a montagem de equipe, com quem a gente vai trabalhar. Então, acho que passa por aí também. Esse é o ponto. Criatividade hoje não pode funcionar somente em um departamento ou em um briefing. A agência inteira tem que ser criativa, principalmente nessa parte de gerar negócio. A gente permite trabalhar apenas por um projeto, apenas a parte de criação. Eu falei assim, com isso, a gente conseguiu atuar em alguns segmentos de mercado que talvez as agências tradicionais não conseguissem, não tivessem que fazer isso. E aí a gente monta o grupo, esse squad, justamente para... sobre a demanda. Você está pagando o que você está utilizando mesmo, você não está sobretaxando nada. Então, são algumas estratégias de negócio criativas que a gente está fazendo, que a gente está aplicando de um novo modelo de negócio. Essa é a essência. Só para encerrar, vamos escolher as parcerias, se você souber, como você, de talentos aí, de juiz de fora. Sim. Só me conectar com essas pessoas. Vamos lá, que é isso que a gente está buscando, gente. Ótimo. Tem muita gente competente em todo lugar, cara, e que a gente tem que aproveitar essas possibilidades, essa cultura nova, esse costume novo, e justamente trazer. A Made, ela quer... ela quer... atrair essas pessoas, quer atrair talento, não importa onde as pessoas estejam. Exato. O nosso mercado, ele vai se adequar bem a isso e vai trazer soluções muito melhores para os clientes. Nesse sentido, os clientes vão estar melhores posicionados no mercado e aí a roda gira. Exatamente. E a gente faz parte dessa engrenagem. e realmente a gente é um lado muito positivo e que todos vão se beneficiar porque a gente vai saber utilizar muito bem dessa quebra de fronteira. Luiz, abração para você, fica com Deus e até a próxima. Valeu. Ótimo. Grande abraço. Obrigado. Mundo Criativo. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. E aí E aí Obrigado.